A ADH realiza um trabalho técnico-social dos residenciais construídos que contempla o antes, o durante e o pós-obra, baseado nos eixos estruturais, saúde e saneamento, educação sanitária, ambiental e patrimonial, geração de trabalho e renda e organização e mobilização comunitária. Grande parte dos beneficiários da ADH tem renda familiar entre um e dois salários mínimos, e trabalham na informalidade. Muitos atuam como vendedores ambulantes, faxineiras, empregados domésticos, pedreiros. E a aquisição das cestas, a exemplo do que o Brasil todo vem praticando, tanto no governo federal, quanto nos estaduais e municipais, se dará na modalidade de dispensa de licitação em virtude da situação emergencial da pandemia. Iremos contemplar as mulheres chefes de família, as mulheres que têm o maior número de filhos, assim como também as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. Sabemos que a maioria desses nossos mutuários, eles trabalham na informalidade, como vendedores ambulantes, como empregados domésticos, faxineiras, eletricistas, pedreiros, garçom, vigias, e que hoje se encontram nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Temos o cadastro de todos os nossos mutuários, então sabemos qual é o perfil de cada um. Iremos fazer a entrega para essa família nos próprios conjuntos habitacionais. Então não precisa o mutuário se preocupar que ele tenha que fazer um cadastro.